Você não vai quebrar minha alma! Tá ficando louca! Eu vou pedir a lição desse trabalho, que nem a Fátima! Que louca, gente! A Fátima demorou muitos anos, né, pra pedir demissão. Cansou, né. Cansou, gente. É brincadeira, só pra fazer alução à Beyoncé também. Bom dia! Boa tarde e boa noite! Tá começando agora a edição de junho de 2022 do Jornal da Diva. E já vamos começando falando dela. Vamos começando? Vamos começando. Vamos começando. Ela voltou, Beyoncé, com o single Break My Soul e novo álbum, que causa polêmicas. Porque a capa já está sendo comparada aí do seu trabalho com o de outra artista internacional e famosa. Blogueirinha, né, gente. Blogueirinha Beyoncé está plagiando Blogueirinha? Ihhh! A Parada do Orgulho voltou para as ruas de São Paulo após dois anos de hiato por conta da pandemia. E reuniu mais de 4 milhões de pessoas e shows de artistas importantíssimos. Na cara da Bruna Carla! Bem feito. Léo Dias e Antônia Fontenelle são criticados na internet e em toda a mídia do Brasil, após exporem aí uma situação delicadíssima com a atriz Clara Castanho. Essas e outras notícias no Jornal da Diva de hoje. Agora sim, eu posso quebrar na sua alma? Ah, mas você tá louca pra sair quebrando tudo, né, gente? You will break my soul! You will break my soul! Ai, gente, a Beyoncé marcou o seu retorno às pistas de dança. Que é um ritmo que ela usava muito lá no começo dos anos 2000, né? Sim. Um ritmo muito famoso aí nos anos 2000. O ritmo famoso nos anos 2000? É, gente, o hit dance. Mas tem até hoje, né, música dance. Porque o povo tá resgatando. Não tinha da Beyoncé, no caso, né? Agora tem, gente. Break my soul, novo single da Beyoncé. Que marca o retorno da cantora ao mundo dance. Inclusive, nesse mês agora de julho, que tá entrando já vai sair o disco novo da Beyoncé, chamado Renaissance, gente. Ai, muito chique, ela renasceu. Muito chique, tá? A música, na verdade, é um house, né? DJ, toca um house aí, né? É, temos que mudar o meme, né, da Vera Fischer. Toca um house aí. Toca um tecno aí, por favor. Manda ver! E vai tocar Break my Soul sim. Porque a música, gente, já pegou hashtag 15, na Billboard Hot 100. Isso porque a música foi lançada numa terça-feira ao invés de uma sexta-feira, que normalmente são os lançamentos. Mas a Beyoncé, ela não gosta de fazer o que é convencional, né? Ela faz as bichas ficarem acordadas de madrugada pra ouvir a música. E vai ficar. E ela só lança música de madrugada, né, gente? E a bichinha vai obedecer. E a bichinha vai obedecer. A Beyoncé lança hit de madrugada. E por ser um dia diferente do convencional, já estourou. Porque ela não precisa seguir o padrão. A música que tem uma pegada anos 90, né? Aquela música gostosinha de pista, de lancha, como diz Bielo, tá? Ela tem na composição, gente, o Jay-Z, o seu esposo. E também tem a participação de Big Fridja. Essa rapper incrível, maravilhosa, que sempre anima uma canção. Eu amo o trabalho dela. Muito chique, gente, muito chique. E dias depois, recentemente, ela também lançou para o grande público a capa do disco, que mostra ela em cima de um cavalo todo brilhante. Uma coisa meio discoteca. Ao mesmo tempo, ela tá meio pelada, a Beyoncé tá meio pelada, né. E aí que vieram as polêmicas, né. Porque como a gente sabe, outra artista internacional lançou um trabalho já faz um tempo já, né, nem é recente. Mas mesmo assim, ela tá dizendo que rolou um plágio aí. Estamos falando de Blogueirinha com a capa do seu álbum, seu single. Na verdade, Cavalona. Cavalona, gente. Mas aí também não pode mais subir no cavalo agora. Não pode subir no cavalo, que é cópia. E a capa do single, na verdade, é a capa da thumb do vídeo dela. Porque nem tem single de Cavalona. Não tem nada, a Blogueirinha faz tudo mal feito. E quer falar que os outros copiou ela, gente. Mas eu gostei da capa do álbum da Beyoncé. Achei chique, achei… O povo tá falando que tem um monte de referência aí e tal, né. Mas tem que sair da boca da Beyoncé pra gente saber se é, não. As referências que dizem. Gente, eu não quero saber. Eu quero farofa, não quero saber de referência que fez homenagem pra não sei quem. Eu quero saber de farofa. E graças a Deus, a Beyoncé tá com um pezinho na farofa. Porque ela disse a respeito… Ela mesmo disse, ó. Que nesse álbum, gente, ela quer criar um lugar seguro. Um lugar que as pessoas podem ser quem elas quiserem ser. E que elas não precisem pensar muito pra se divertir. Ou seja, farofa. A farofa. Eu acho que vai vir farofa, sim, gente. Sem falar que a música dela acabou girando uma corrente aí no TikTok. Porque parte da letra da música, a Beyoncé fala que vai largar o emprego dela. E aí, os jovens lá, americanos, começaram a largar seus empregos também. Porque ninguém quer um emprego abusivo. É, ela fala que ela largou o emprego, que o emprego dela era ruim. Qual que é o emprego da Beyoncé que era ruim, gente? Faz anos que ela é a Beyoncé, ela tá com um shade na Destiny's Child. Que era o antigo emprego dela. Será que é isso? Eu senti que o emprego antigo dela era a Destiny's Child. Mas, gente, tem uma onda de pessoas pedindo demissões lá nos Estados Unidos. Por conta que a Beyoncé os empoderou a isso. É culpa da Beyoncé. É culpa da Beyoncé o desemprego, né, gente? Agora, se a Anitta pedindo pros brasileiros deixarem o emprego… Ninguém deixa, porque não tá fácil. Não, no Brasil as coisas estão mais difíceis, né, gente. Mas na verdade, o que a Anitta causou mesmo foi com um item aí de um fã dela, um óculos necessariamente aí. Pois é, cadê meu óculos? Ninguém sai, gente. A Anitta, ela pisou pela segunda vez no Rock in Rio Lisboa, né. A primeira vez foi em 2018, que ela fez um show lá. Dessa vez, ela fez um show, gente, pra um público de 80 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. E aí, ela fez lá um show muito parecido com o que ela já fez no Coachella. Ela deu uma reformulada, colocou alguns hits novos, uns remixes e tudo mais. Ela colocou algumas músicas que fizeram sucesso lá em Portugal. Como, por exemplo, o Show das Poderosas. Então… Um hino, o Show das Poderosas, né. E aí, em certo momento, gente, ela desceu naquela passarela central que tem ali, aquele vão, pra poder interagir com os fãs. E ela pegou o óculos de um fã e colocou na cara. Gente, eu não sei como ela conseguiu quebrar o óculos. Porque ela só pegou e colocou na cara. Pois é, não vi nada demais ali. Nossa, que mão de chumbo, Anitta. Só pegou o óculos e já quebrou. É que às vezes a gente tá com o óculos quebrado em casa e a gente mete o quê? Um Super Bonder, pra dar aquela resolvida ali. O Eduardo tem, inclusive, um assim… Não sei do que ele tá falando do óculos dos outros. Não, eu não tô falando… Você tem bem um com Super Bonder lá em casa, que tá tudo quebrado. Eu não tô criticando o óculos, eu tô criticando o fadado… Não tô nem criticando, porque eu achei um bapho ela quebrar. Ela pegou com toda uma delicadeza e acabou soltando ali o Super Bonder, né… E ela ainda falou que era da Shopee. Você viu, ela soltou um shade. Ela falou que o óculos é da Shopee, né? Estourou, querido. Comprou na Shopee, negado. É, valeu. E aí… Tem a foto, inclusive, do fã aí, após o acontecimento, tá? Olha, ela destruiu o óculos dele, gente. Não foi qualquer jeito que quebrou, ela acabou com o óculos do menino. Chique, chique. E ela também foi meio criticada, porque ela pegou a bandeira da Espanha em certo momento do show, e os fãs… Nossa, você tá confundindo a Espanha com o… Portugal. Portugal. Tá confundindo a Espanha com Portugal, não sei o quê. Mas aí ela falou que ela fez uma homenagem aos fãs que compraram o ingresso e foram pro show de Portugal, gente. Sim. Ela viu a bandeira lá, ela pegou, gente. E foi balançar a bandeira. Se você quer balançar a bandeira lá no negócio, o artista pega e é isso, tá? Eu acho que ela nem viu que bandeira que era. Às vezes ela pensou que era a bandeira do país e balangou. Qual é a bandeira de Portugal? Ai, eu vou lá saber. Eu não sei a bandeira. A da Espanha, eu sei qual é. Ela pegou pra dar um close, gente. O fã tava lá, ela quis homenagear o país, né. Porque ela não tá em um, porque ela não pode homenagear o outro. É, até isso, né, gente. Poxa! O show, ó, pra ver como o show foi babado, tá? Ele passou na TV fechada em Portugal. Mas aí, depois da repercussão do show, ele passou na TV aberta, tá? Inclusive, com os comentaristas falando que a Anitta é um fenômeno. E é mesmo um fenômeno, né. Ai, eu amei o cabelo dela nesse show. Eu amei também, achei chiquérrimo. Tava com uns negócios meio de oncinha, assim, rosa, né. Chique! Babado! Enquanto a Anitta tentou roubar o óculos de um fã, a Juliette roubou nada mais, nada menos que o filho de uma fã, gente. A Juliette desembarcou no aeroporto de Salvador pra fazer um show lá. E aí, um monte de gente tirando foto. E tem umas mães que levam a criança e dá a criança pro artista beijar. Tem, sempre tem. Beija meu filho. Beija meu filho. Beija meu filho. Jogaram uma criança no colo da Juliette. Só que aí, os empresários da Juliette, a equipe da Juliette começou a pressar. A Juliette… Tá atrasada, Juliette. Nisso que ela tava atrasada, com pressa, gente, ela pegou a criança. Ela já tava com a criança no colo lá pra abraçar e beijar. E saiu correndo com a criança no colo. Uma coisa bem nazaretedesco, novela das nove, tá? E aí, no vídeo onde as pessoas registraram isso, fica uma pessoa no fundo gritando Juliette roubou o filho da mulher, tá? Roubaram o filho dela! Isso é verdade, gente. Elas estão correndo. E aí, ela respondeu, ó, depois… Quando ela… replicando o meme, ela comentou assim… Meu nome é Nazaré. Não deixe criança comigo, não, que eu levo pra mim. Ai, gente, que desesperança. A mãe dessa criança deve ter achado que a Juliette ia roubar a criança. Ai, dependendo do dia, né… Eu sendo mãe, assim… Aquela criança que tá, assim, torrando a minha paciência… Ai, pode levar um pouco, Juliette. Ai, que horror, Fih! E depois vocês falam de mim, tá vendo, né, ó? Não, não. É que tem dia que a mãe tá cansada também, que dá uma folguinha. Se a Juliette… Ai, a Juliette dando um monte de coisa a essa criança, você não acha? Gente, um dia com a Juliette. Você acha que essa criança não vai querer nem voltar mais pra casa? Passar um dia com a Juliette? Pois é. Eu seria uma dessas, inclusive. Eu acho, Juliette, me pega no colo e me leva pra sua vida. A Juliette também fez um show lá no São João da Thaia, assim como Glória Groove também. E nós estávamos presentes, Fih. Chique, chique. É a primeira vez num evento desse, né. Com várias blogueiras, influenciadores… Fizemos um vlog no canal que saiu na sexta-feira. Vai lá assistir, tá bem legal, tá? Foi bem bacana o São João da Thaia. E todo esse movimento do São João da Thaia, como vocês já sabem, é uma iniciativa pra ajudar a Unicef. Então toda a verba lá dos ingressos, né, comprados pelo público e tal, toda a verba é revertida pra Unicef. Foi muito legal, né? Foi a nossa primeira vez, Fih, no São João da Thaia. Inclusive, um beijo pra todo mundo de São Luís do Maranhão, tá? Que foi incrível o carinho de vocês. Voltamos com vários mimos, vários abraços. Foi incrível. E usamos um look de cowboy de rodeio, né, deu o nosso close. Gostaram do nosso look, gente? Acho que foi aprovado, né. Inclusive, confundiram a Lorelay Fox lá, né. Lorelay estava lá e chamaram ela lá na emissora de TV de… Kátia… Qual é o mesmo nome? Kátia Rosenberg. É Rosenberg? Rosenberg, acho que é Rosenberg. Chique, né? Médica, inclusive. Médica, gente. E do nada colocaram o nome da mulher lá, né, na drag Lorelay… É o loriverso, não é? Loriverso, gente. Cada vez se expande mais. Imagina a mulher… O que é essa doida se passando por mim? Então, imagina quem virou a Lorelay Fox nesse rolê todo, tá? Então, vai saber, né, gente. Mas a confusão não aconteceu só lá em São Luís, não, tá? Fãs também confundiram um show, supostamente de Pedro Sampaio, lá em Salvador. Porque o mesmo artista chamado Pedro Sampaio, que não é o DJ Pedro Sampaio iria fazer um show em Salvador, que não era o Pedro Sampaio DJ, gente. Era outro artista Pedro Sampaio. Mas o Pedro Sampaio estava lá em Salvador, você viu? Porque ele foi visitar o Pelourinho, né, o ponto turístico e tudo mais. Foi turistar. Foi turistar. Olha que coincidência, gente. Um falso show do Pedro Sampaio. No mesmo dia que o Pedro Sampaio original… Original não, né. Outro Pedro Sampaio também estava no mesmo local. Tô confusa agora, né. Essa coisa do patati-patatá tá pegando, né, gente. É o falso show do patati-patatá… O falso show do Pedro Sampaio… Nossa, o que tá acontecendo com o Brasil, gente? Tá difícil, tá? Mas tudo foi resolvido. O Pedro Sampaio foi nas suas redes falando Pô, não, não tô aqui fazendo show, tô só me divertindo. E o outro Pedro Sampaio, acredito que tenha feito o show dele. Fez o problema que alguns fãs do Pedro Sampaio DJ acharam que era um show do Pedro Sampaio DJ. Bora assistir o quê? Pedro Sampaio, vai! Foram lá pro local, ainda bem que era um show gratuito, né. Do Pedro Sampaio. Do Pedro Sampaio, que não é o DJ. Não sei, o outro Pedro Sampaio. Que é o cantor. Que é o cantor, exato. Que não é o DJ. É, para! Os fãs foram lá e fizeram vídeos na internet revoltados, confusos aí com a… Eu acredito que Pedro Sampaio não faria uma palhaçada dessa. E não fez mesmo, porque ele tava passeando, né, gente. Aproveitando, fizemos um vídeo aqui nesse mês sobre a falsa dupla de Patati-patatá, hein. É um nostalgia. Torraram nossa paciência, a gente fez. Então vamos lá dar visualização pro vídeo, tá, gente? Vamos assistir, gente. É um assunto sério, inclusive. Não, a gente fez toda uma investigação. Investigativa. A gente fez um documentário pra vocês da falsa dupla de Patati-patatá. E no dia 19 de junho, a Parada de São Paulo voltou pra sua edição física após dois anos de hiato, por conta da pandemia da Covid-19. E aí, gente, quatro milhões de pessoas foram para as ruas porque o povo tava sedento pra ver show da Luísa Sonza, pra ver show da Pepita, pra ver show da Pabllo e outros grandes artistas que fizeram vários shows lá também. Até a Jojo Todinha tava lá, você viu? Até a Jojo, gente. Respeita o movimento LGBT. Ai, rainha, né, rainha. Respeita a história do movimento LGBT. Gente, quatro milhões de pessoas, muita gente. É bom lembrar o tema da Parada desse ano aqui. Foi vote com orgulho por uma política que representa algo que, né… Ano de eleição, então justamente temos que pensar sobre isso sim, tá? Achei o tema bem pertinente, inclusive. Tem fervo, mas também tem consciência na Parada, tá? É isso aí, gente. Também tivemos várias outras paradas. Também tivemos a da Dia Estúdio aqui, tá, meninas? A Parada ao Vivo, que celebrou a diversidade do Brasil inteiro, né. Todas as paradas do Brasil. Pois é, cinco regiões do país aí. Várias pessoas LGBTQIA+, foram entrevistadas. Além do fervo que a gente fez aqui na Dia Estúdio. A gente tava de Madonna. Estávamos de Madonna. Ai, gente, temos que relembrar esse look icônico, né, que o Dário fez pra gente. Estávamos de Madonna. Outros criadores incríveis estavam aqui também, como a Bielo, Lorelay Fox, Catumirim, vários apresentadores. A panelinha da Dia Estúdio. Ai, a nossa panelinha sim, gente. Foi muito legal. Ela é uma panelinha sim, foi incrível. Aqui também teve vários shows. Tiveram vários shows. E drinquezinhos também pós, né, porque isso é importante também. Não é o mais importante, mas teve os drinks também, né. Ah, mas é importante também, poxa. Poxa, enfim. Outra live que também aconteceu foi a live do Facebook Pride Gaming. Onde nós também estávamos lá com mais um look babadeiro. O que mais teve nesse mês, gente, foi a gente vestindo um look babadeiro. Gastação de look. Gastação de… ou look cafona, dependendo do ponto de vista, né. Foi muito legal, porque lá, gente, nós celebramos com alguns criadores do mundo game do Facebook aí, né. Os principais criadores, eu queria. A Rebeca Gamer, a Samira Close, né, gente. Idealizadora aí desse projeto incrível. Teve show da Glória, foi muito legal também, né, Fih? Também teve drink depois com fofoquinhas. Tudo pro Fih é o drink com a fofoquinha, gente. A gente tem que celebrar, né, militar e celebrar. Pois é. E drinquezinhos também. E drinquezinhos também. É importante lembrar também, Fih, que no mês do Orgulho a Dona Tim, que não tá com a gente somente no mês do Orgulho mas sim no ano todo, quem acompanha a gente sabe, tá? Que a Dona Tim tá com a gente o ano todo. A Dona Tim promoveu o show do Orgulho que foi um show totalmente feito por artistas LGBTQIA+. E foram artistas incríveis que estiveram lá, gente. Romero Ferro, Johnny Hooker, Doralice… Também teve Irã, Mel, Cato Mirim e Felipe Cato. Pois é, gente, muito bapho. E além de participarem do show do Orgulho eles também gravaram um documentário chamado Orgulho de Ser que já está disponível na íntegra nas redes sociais da Dona Tim. E nesse documentário, todos esses artistas falam um pouco aí de suas vivências enquanto pessoas e artistas LGBTQIA+, que estão há anos aí, ó, gente, vivendo e lutando batalhando pela sua arte, pra levar a sua arte pro público, tá? A Dona Tim acredita… Aliás, não só a Dona Tim, mas a gente também acredita que a música é um combustível pra impulsionar o Orgulho LGBTQIA+. E por isso a Dona Tim promoveu esse documentário incrível até porque, todos vocês também já sabem, na Dona Tim, a música não para. Menina, você tá sabendo do beijo da Luísa Sunza com a Ludmilla? Pois é, né, muita gente achou aí que era Luísa Sunza e Ludmilla. Mas não, gente, era a Madonna! Beija na Toquicha, lá no show que ela fez em Nova York pra celebrar o mês do Orgulho também. E aí, virou meme esse momento na internet, gente. Porque a Madonna, ela anda a cara da Luísa Sunza. E a Toquicha, de longe, lembrou a Ludmilla. Pois é, né, será que é o raio Luísa Sunza-tisador? Eu acho que é uma possibilidade. Até porque isso também promoveu o Lud Sessions que tem a participação da Luísa Sunza. Ou seja, é um multiverso da Luísa Sunza, com a Ludmilla, Madonna, Toquicha, tudo se entrelaçou, Fih. Sem querer, querendo, acabou que a divulgação veio aí. E logo após esse show da Madonna, que percutiu por causa do beijo, acabou que Ludmilla anunciou que vai ter Lud Sessions junto com a Luísa Sunza. Pois é, e teve umas imagens divulgadas, né. Então assim, lembrou muito esse momento, gente, esse meme. E é bom lembrar que a Ludmilla está vivendo um ótimo momento. Ela foi indicada daquele Bachelor Awards, você viu? É, gente, é uma premiação estadunidense que busca enaltecer artistas negros em diversos ramos do entretenimento. E ela não só foi indicada, como ela estava presente na premiação. Ela postou uma foto do look… Olha o look do head carpet. Babadeira, tá? Ela compareceu à premiação, passou pelo head carpet, sim. E ela estava indicada, gente, a melhor ato internacional. Mas ela perdeu pra nigeriana Temos, mas tudo bem, gente. Ah, gente, participou, isso que importa, não é? Deu o close do look, gente? Eu acho que é o que vale. Deu o close dela, né, lá estavam presentes outras celebridades. Como Mariah Carey, Lizzo, Jack Harlow e Lil Wayne. Embora outro artista tenha causado bastante treta com essa premiação, tá? Pois é, gente, o rapper Lil Nas X, né, ele ficou muito incomodado porque ele não recebeu nenhuma indicação ao Batch Awards. Mesmo tendo lançado grandes sucessos, como Monteiro, Call Me By Your Name, Indrust Baby, vários hits, né… O próprio álbum, né, o Monteiro mesmo. O próprio álbum, né. O Lil Nas X foi um dos grandes nomes aí da música, nesses últimos tempos. E o que ele fez de vingança? Ele lançou um single provocando a premiação, tá? E a capa do single é a imagem dele fazendo xixi no prêmio. Uma coisa polêmica. É, ele fez uma alusão muito ao Kanye West também, que tava mijando no Grammy, né. O negócio é mijar no prêmio agora. Gente, mijou no prêmio, causa uma polêmica, faz um protesto… Já pensou a Fernanda Montenegro mijando no Oscar? Ela devia ter mijado no Oscar. Ah, não vou. Eu não ia ter feito essa imagem. Eu acho! A reclamação do Lil Nas X vai além, porque ele reclama de ser um rapper gay. E por isso, justamente, ter recebido esse boicote da premiação, né. O que realmente é muito chato e entendo o lado dele de criticar. Não, total. Também acho. Embora algumas pessoas tenham falado, pô, exagerou demais… O que eu gostei é que o amigo dele, o Jack Harlow foi no prêmio com uma camisa dele, pra meio que vingar um amigo. Na cara. Na cara. Não, mas aí foi… acabaram com o prêmio também, né. É camiseta de protesto, é mijo em cima do troféu. Eu acho que esse tipo de coisa, gente, tem que ser feita. Porque se não é por bem, vai por mal. Exatamente. Tem que ser feito. Será que alguém mijaria na cara dela? Na cara de quê? Embora estejamos no Mês do Orgulho, né. Algumas falas aí reverberaram bastante. Ah, agora tem tido mijo! Ai, menino! E uma delas foi de Bruna Carla, uma cantora gospel, né. Que durante um episódio do podcast de Karina Bach soltou declarações polêmicas que muita gente criticou. É, ela teve falas LGBTfóbicas, né, gente. Ela fala a respeito de um casamento, né. Que um amigo dela aí, um amigo gay dela ia se casar com outro homem. Aí ela fala, pô, eu não vou no seu casamento. Porque senão eu estaria assinando aí que você vai pro inferno. É a morte eterna e tudo mais. Teve um amigo que me perguntou. Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? Eu falei, pois é. O dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem eu posso parar de cantar sobre a Bíblia. Se as pessoas entendessem que… Se a gente abrir a nossa boca pra dizer, Karina, que você não vai pro céu… Gente, é morte eterna, é inferno. E eu achei muito pesado a forma como ela falou a respeito, né, do casamento gay, do casamento de um amigo dela. É uma coisa pesada dita com uma voz suave, sabe? E ela falou… Ai, você vai pro inferno. Ai, sinto muito, né. O dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. E aí, por fim, gente, a Bruna ainda afirmou que há um caminho da libertação insinuando uma possível cura gay. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem pra sua vida é a libertação. Jesus não sonhou nisso pra você. Então, ela foi falando várias… Né, ela teve várias falas ali, bem problemáticas. Muita gente acusou ela de LGBTfobia, né, um discurso aí mascarado aí, né. Falando, ah, usando a Bíblia, usando o nome de Deus pra poder expor um possível preconceito, um possível não, um preconceito escancarado. Porque ela não fez questão nenhuma de colocar um floreio em cima e disfarçar a fala dela. Ela falou, literalmente, que quem casa com pessoas LGBTs vão queimar no fogo do inferno. Foi isso que ela disse. E é isso que você falou, né, o que muita gente questionou. Não é exatamente a culpa da Bíblia, né, o que você pensa também. Não adianta você botar a culpa num negócio. O que você tá falando, saindo da sua boca, é o que você pensa também. É o tipo de pessoa que pra mim, na minha visão a gente não deveria nem dar atenção. Mas estamos no mês do orgulho, né. Então a gente precisa, sim, comentar falas pra que não sejam normalizadas até. Na verdade, o mês do orgulho já passou. Mas a gente tem que continuar falando sobre isso. O orgulho é o ano inteiro, né, meninas? Exatamente. Outra artista evangélica, a Priscila Alcântara, né ela saiu em defesa da comunidade LGBT em outro podcast, rebatendo as falas da Bruna. Pessoas da comunidade morrem por ser quem são. Eu não vivo a minha fé dessa forma. Enquanto eu adoro a Deus, eu mato alguém. Seja com a minha palavra ou sei lá, até sei lá, de algum jeito literal, não existe isso. O que representou uma coisa importante pra muita gente porque tem muitas pessoas LGBT que frequentam a igreja que frequentam religiões. Então eu achei importante essa fala da Priscila também em contraponto da Bruna. Por mim, pode esquecer a Bruna aí no churrasco e nem falar dela, né. É, mas a Priscila… Quem vai estar no Rock in Rio? Quem vai estar no Rock in Rio? A Bruna ou a Priscila? Porque às vezes, acho que a gente já falou o que tinha que falar. E é isso, não dá mais palco. Porque às vezes, acho que em muitos casos, esse povo quer justamente isso. Mais palco, mais seguidores. Então é melhor, ó, largar a mão e deixar lá… Apodrecendo. Já lá em cima. Ai, que horror, gente. Não sei também. Vamos dar palco pra Barbie, gente. Olha, assim… Ela precisa de palco, a Barbie? Não precisa, mas ela vai ganhar um filme, enfim. Então temos que falar sobre isso. É um assunto importante, as Dolls. Vocês estão sabendo desse surdo do filme da Barbie, né. Porque pra mim, não entra na minha cabeça que isso vai sair uma coisa boa. Mas vai, gente. Não vai sair uma coisa boa. Ó, um filme da boneca Barbie, protagonizado pela Margot Robbie… Olha, dívida de jogo! Isso é dívida de jogo. Não, gente, calma! Pode se enfiar numa coisa dessa, Margot Robbie? Calma que, ó, vou te provar que pode ser bom, tá? Margot Robbie, ela vai protagonizar… O Ryan Gosling, gente, ele vai fazer um… Gosling. Gosling. O Ryan, pros íntimos, ele vai fazer o Ken. Ken? O Ken da Barbie, cacete. Ken? Foram divulgadas imagens oficiais da Barbie num carro rosa. E uma imagem do Ken… Rui, muito ruim. Não, a Barbie eu gostei. O Ken eu achei muito laranja. Horrível, horrível. Para! Horrível. Outras imagens também foram vazadas da Barbie andando de patins. Aaaaaah! Da Barbie cowboy, da Barbie fugindo, como a bandeira do Brasil atrás. É, ela meio na 25 de março, né, parecia. Ela tá correndo dos assaltos, gente, do Brasil. Não, quando o rapaz chega, tem que correr. É, a Barbie me sangue, a Barbie me sangueira, gente. Vendendo ali num camelôzinho, né. Mas aí, saindo esse monte de imagens, né, a Gussana é a curiosidade dos fãs, e também não fãs do filme da Barbie. Começaram a sair outras informações sobre o enredo, né. O que vai ter nisso, porque… Pra quê fazer um filme da Barbie, gente? Ó… Uhum, ó. Aparentemente, o que tá sendo falado aí, não sei aonde. Não sei onde as pessoas conseguem essa informação. Fontes da minha cabeça. Diversos atores vão interpretar versões da Barbie e também do Ken. Inclusive, atores pretos e atores asiáticos. Então, na verdade, parece que vai ser um misto de multiversos. Gente… Talvez esse filme da Barbie seja meio que… Eu achei essa ideia de milhões. Porque quando você vai na plateleira… Não é só a Barbie magra, loeira que tem lá, não é? Hoje em dia, sim, né. A Barbie se adequa aí. Gente, o multiverso tá na moda. Colocar a Barbie num contexto de multiverso… Eu achei essa ideia genial. Até porque o filme é dirigido pela Greta… Guerin… É, ela mesmo. Diretora aclamada por filmes como Adoráveis Mulheres e Lady Bird. Gente, você acha que essa mulher aclamada… Ela ia levantar cedo da cama dela pra gravar uma porcaria? Ia. Não ia! Dívida de jogo. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar… É que você vai e topa um trabalho desse. Não é, gente! Eu sou do time que aposta que o filme da Barbie vai prestar, tá? Eu não sei, ainda tô assim, meio receoso. Embora essa coisa do multiverso tá muito em alta. Então, realmente, é interessante talvez trazer isso. Eu gosto, gente! A Barbie é a rainha do multiverso. Porque não é possível que ela se informou em veterinária, medicina, astronauta, secretária… Continua com a pele belíssima, descansada. Não, então tem que ter alguma coisa aí, ela tem que ter um tipo de magia. E posso falar, a Greta, a diretora, perdeu a chance… A Greta? A Greta. Perdeu a chance de chamar a Bruna Carla, que é a Barbie brasileira, pra ser a Barbie do Brasil. Porque a Bruna Carla, gente, o lifestyle dela é um lifestyle de Barbie. Ela mora numa casa toda rosa. O garfo dela é rosa, a privada dela é rosa. O cocô dela é rosa. É capaz que seja. Ela só come comidas rosas. Então eu acho que perderam essa chance. Às vezes pra divulgação, né. Um absurdo maior que esse, só mesmo o suposto filme do Coringa 2 aí que teria Lady Gaga fazendo um musical de Arlequina. Essa ideia é péssima. Esse aí também, gente… A ideia da Barbie pisa nessa ideia. Se acha? Por que o filme 2 do Coringa tem que ser um musical estrelado pela Lady Gaga, gente? Não, faz sentido. A Lady Gaga canta… Sim, mas nada a ver. Mas assim… O primeiro filme é incrível. Pra que fazer disso um musical? O jeito é aguardar, não é? É, gente. E você aí de casa, o que acha disso? Já dizia a Rainha Matos. É. E você aí de casa, o que acha, na verdade, de Jade Picon? Porque agora confirmou, tá, meninas? Jade Picon vai estar na próxima novela das nove da Rede Globo, A Travessia. A gente já havia falado dessa polêmica da Jade Picon ter sido convidada, né. Pra fazer aí, A Travessia, uma novela das nove, que é o horário nobre da Globo. Um dos papéis aí, não sei se o papel que ela vai fazer em si é um papel almejado. Mas essa vaga numa novela das nove é o que muitos atores e atrizes buscam sua vida toda e não conseguem essa oportunidade. As más línguas não sei quem, né, dizem por aí que ela só conseguiu por conta do BBB. Será? Eu não sei, gente. Mas ela foi convidada aí pela própria autora, né. Ela se sentiu acolhida aí, ó, por ser a mais jovem do elenco. E a única sem experiência do grupo, mas parece que o pessoal deu ali um… O que esperar da Jade na novela das nove, gente? Ó, no elenco da novela teremos Alexandrineiro, Chay Suede, Giovanna Antonelli… A mesma pessoa de sempre, né. Alessandra Negrini, Vanessa Diácomo… Rodrigo Lombardi e Drica Moraes, lenda Drica Moraes, né. Ah, tem uns que já faz um tempo. Mas tem uns também que tá, né, Globo… Tem um monte de ator aí, né. O Chay Suede acabou de fazer amor de mãe. Podia deixar ele na geladeira há mais tempo, né. Chama aí, ó, tanta gente, blogueirinha… Só começa aqui a pensar nela. Já que é pra chamar uma blogueira que atua, né, ela é atriz. A Jade disse que a Grazi Massafera, que é outra ex-BBB que se tornou uma atriz consagrada, né, por verdades secretas, né. Diga-se de passagem, mandou mensagem de apoio pra ela. Se a Grazi aprovou, gente, quem somos nós, réis mortais? Exatamente, né. Inclusive, tem um vídeo da reação da Jade que viralizou bastante dela sabendo aí que tinha passado no teste e tal, né. Tem gente que já falou que a atuação dela no vídeo de reação já é péssima. Imagine na novela. Iiiiiiii… Obrigada. Tchau, tchau. Eu consegui! Como se em todas as novelas antes nunca tivesse uma pessoa que foi jogada ali e não atrasse bem, né. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas não vou citar, porque eu não sou atriz. Bota o pau na mesa, então. Fala aí. Não, não vou falar não. Por quê? Porque eu não quero. Você não tem culhão pra isso, tá? Eu não vou falar, porque eu não quero ser cancelado, Eduardo. Não, gente, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet. Não, acho que assim, já tivemos aí outras experiências de pessoas que são enfiadas no mundo da novela. Enrolou, aconteceu. A própria Grazi já falou que foi muito criticada e acabou dando na cara de todo mundo, porque foi indicada a um Emmy. Então não quer dizer nada, né, isso. Ano que vem, Jade Picol no Emmy, fazendo todos nós calar a boca. Mijando no Emmy. É, porque… Ai, eu deveria ter sido indicada e não fui. Mijei. Ai, amo. Falando em atrizes, gente, um encontro… Vou te dar um… Atrizes não, cantoras, né. Cantoras, atrizes… Meu bem, eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. Cantoras, atrizes e apresentadoras, porque elas são multimídia, não é? A Maísa Silva, ela foi convidada pra um evento da Hairy Beauty. Olha que chique. É a Hairy Beauty. Hairy Beauty, uma marca de maquiagens da cantora e atriz, Selena Gomez. E aí, a Maísa não só foi num eventinho de blogueira, como ela abordou Selena Gomez, fez foto com a Selena Gomez e viralizou na internet. É a Corrida das Blogueiras. Ai, gente, vem aí, ó. No evento a Maísa, gente… Inclusive, inscrições do Corrida das Blogueiras, gente. Ó, esse mês encerra, né. Ó o gancho, ó o gancho. É, Maísa, se você quiser participar… Ai, Maísa, pelo amor de Deus. Ou Selena também. A gente abriu as inscrições pra quarta temporada de Corrida das Blogueiras, tá, gente? As inscrições vão até o dia 24 desse mês de julho. Não deixa pra última hora, porque aí vai chegar dia 25. Meia-noite da virada do dia 24 pro dia 25. Nossa, eu não sabia, tá? Porque a gente tá avisando que é só até dia 24 de julho pra você mandar o seu vídeo de inscrição. Nervoso, nervoso. Tá? Dessa vez, a gente vai premiar a grande vencedora ou vencedor com 30 mil reais em dinheiro. E outros prêmios que vocês descobriram na estreia do programa. Porque a gente tá decidindo o que a gente vai dar pra Blogueira Vencedora. Não mijem na nossa coroa. Ai, gente, pelo amor… Agora esse negócio mijo, né? Não mijo na coroa. E a Maísa, né, embora tenha tido esse… Foi babado esse encontro, né? É chique. A Maísa é muito parecida com a Selena, as duas tem uma coisa ali muito parecida, né. Maísa tá com tudo, né. Tanto que está sendo cotada. Pra apresentar o Video Show, ó, segundo informações… Fontes na minha cabeça? Fontes aí da Rede Globo. Alguém do RH da Rede Globo tá vazando as coisas, né. É, gente. Alguém tá vazando. Mas diz que é verdade, o programa Video Show tá pra voltar no ano que vem. E uma das apresentadoras… É o salário que eu ia falar agora. É, o que eu ia falar dos outros apresentadores também. Ah, então fala. Tem aí? Eu ia falar, mas é que eu sei, eu ia falar. Ah, tá. Ah, então você é a fofoqueira que tá passando as informações? Não! Deixa eu falar a notícia! É porque aqui não tá escrito o nome de ninguém. Gente, a apresentadora Maísa está sendo cotada junto com a Ana Clara e o Paulo Vieira pra apresentar o Video Show. Essa é a informação, Fih. Eita! É que aqui na nossa pauta está a informação aqui do salário, né. Porque a gente quer saber… Ah, eu adoro saber o salário dos outros, gente. Segundo as informações do RH da Rede Globo, Maísa vai receber 200 mil reais pra apresentar o Video Show. O que eu acho que é isso mesmo, o salário da apresentadora, né. Eu acho que é isso, sim, gente. Eu, como apresentador do Jornal da Diva, a gente deveria ganhar isso. Mesmo porque a Maísa vai apresentar um programa que não foi muito bem aí nos últimos anos, né. Foi ladeira abaixo o Video Show. Então é um peso aí nas costas dela, sabe? É, ela vai ter que carregar o entretenimento nas costas. Eu acho que ela tem que arrancar a peruca dos outros ao vivo igual ela fazia com o Silvio Santos. É peruca! É peruca! O quê? É peruca! Eu uso a peruca, Silvio Santos! É, eu sinto falta dessa Maísa que… É, ela tem que soltar pum no microfone. Que novela! Ela tem dor de barriga. Outra vez? O que você anda comendo quem anda com dor de barriga? Quer ir no banheiro ou não? É gases. Hã? O que que é? O que que é? Não entendi. E eu soltei uns aí. Maísa. Isso… Ela tem que perguntar pro diretor se o microfone ela enfia no cu. Que ouve aí, Maísa? Ah, não. Porque o microfone escapou. Ah, você tá ligando um paraqueta, né? É, eu tava dançando. Pode colocar na bunda? Pode, pode sim. Eu acho que é isso que faz falta na televisão de hoje em dia. Mas é que ela era uma criança de três anos também, né, naquela época, Maísa. Ah, ela pode dar uma de louca e fazer a mesma coisa. Tanto que a Sônia Abrão tá pegando no pé da Maísa, né. Nossa… Não sei o que deu na Sônia Abrão. Uma grande comunicadora, a Sônia Abrão. Uma de uma opinião muito relevante pros dias atuais, né. Eu não durmo se a Sônia Abrão falar mal de mim, gente. Eu sei vocês. E aí, ela foi criticar. Criticando Maísa do nada! Ela falou que a Maísa não tem esse carisma todo. Que ela não vê graça na Maísa. Sônia Abrão, né? Quem tá apresentando no video show? Quem tá sendo cotada… Quem tá na Record? Não, na RedeTV. Pior ainda! Mas nem tudo são flores no mundo dos famosos, Fih. É pra perceber, né. Acabamos de falar da Sônia Abrão. Flores de enterro da Sônia Abrão. Estamos falando do término desse casalzinho aí que muita gente shipava, muita gente gostava muito. Muita gente shipava? Ninguém nem lembrava. Lembrava, sim. Um dos casais mais bonitos do mundo, inclusive, né. Shakira e o jogador de futebol, Gerard Piquet. Eles estão se separando após 11 anos juntos. E é uma separação conturbadíssima. Essa fofoca eu tenho completa, meninas. É, olha aí, ó. Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade pedimos respeito à privacidade, grátis pela compreensão. Parece aqueles cartaz que bota quando o estabelecimento fecha, assim, né. Grátis pela compreensão. Grátis pela compreensão. Isso significa que tá um pé de guerra, um pandemônio, gente. Nas entrelinhas, eu vejo que eles estão se odiando, tá? Os rumores de uma suposta traição por parte do Piquet circularam na internet mas eles não se pronunciaram sobre a verdade dessa informação, tá? O ex-cunhado da Shakira… Fofoqueiro! Que já foi casado com a irmã da cantora, olha só. Ele afirmou que o Piquet pediu dinheiro pra cantora, pra Shakira pra poder investir em imobiliários. Achei estranho. Pirâmide, coisa de pirâmide. Coisa de Bitcoin, isso daí, tá? Olha, que nem recebeu no Zap e tá pedindo dinheiro pros outros. A família da Shakira não concordou com o empréstimo. E aí, isso começou a estremecer a relação dos dois segundo os fofoqueiros de plantão, tá? E aí, segundo a imprensa, a Shakira gostava muito do Piquet enquanto pai dos filhos, mas nunca pensou em se casar com o jogador de fato. Ou seja, eles estavam juntos… Mesmo com todo esse tempo de relacionamento… Mas não era um casamento no papel. É, porque se for no papel, tem que assinar lá um negócio e tem que dividir todo o dinheiro. A Shakira não quer dividir o dinheiro dela. Eu disse que o dinheiro deles nunca foi misturado mesmo assim. Sempre foi uma coisa… Cada um tem seu cartão ali. Hoje eu pago, hoje você paga. Certo, a Shakira, não é? Eu também acho que… Até porque… Será que ela é mais rica que ele? Com certeza. Quem não sei, futebol também dá muito dinheiro, né. Porque ela não pagava imposto das coisas, né. Então se ela não pagava imposto das coisas… Afaba, afaba isso da Shakira. Afaba, afaba. Afaba, afaba, afaba. O que que tem? Ela tá pegando o dinheiro que os europeus roubaram dos latinos. É a reparação histórica, gente. É a reparação histórica. Em meio à separação e à reparação histórica da Shakira… Ela se uniu novamente ao Black Eyed Peas pra fazer uma música… Do nada. Do nada. Ah, eu vou fazer uma música com Black Eyed Peas. Don't you worry… Don't you worry… Lembra muito as músicas antigas do Black Eyed Peas, né? Lembra. Tem uma pegada, inclusive, dos anos 2000, ali 2010, do Black Eyed Peas. Tipo um I Gotta Feelings, sabe? Aquelas músicas insuportáveis do Black Eyed Peas que ninguém suportava mais ouvir, gente. I Gotta Feelings… Uh, uh… E ela tinha feito aquela outra Girl Like Me há pouco tempo, que deu muito certo. Why are you looking for? Essa outra aqui… O clipe é uma farofada, né? Mas acho que a intenção é… Ela desce de uma nave… Parece um sonho da Lorelay Fox. Ela desce da nave, eles têm ET no meio. É todo um caos, gente. Um caos. Mas eu acho que por ser do Black Eyed Peas, tem grandes chances de dar certo. Porque Black Eyed Peas, sempre no final da festa, no final da formatura, no final do casamento, vai tocar uma música deles. É bem na hora que… Pum! Estoura aquele negócio. Don't you worry… Pum! Então acho assim… Vai tocar em algum lugar. Lá em casa, eu não sei. Não, em casa não vai, gente. Em casa não vai. Vai tocar, Shakira. No mais, desejo muita paciência aí, né… Meus votos de paciência nesse momento conturbado de divórcio da Shakira. Eu vi, se não me engano, ela é a cantora latina mais ouvida do mundo, a Shakira, recentemente, né. O que que tem a ver isso? É bapho, né? Pensar que a Shakira, com todo esse tempo de carreira, né… É chique, é chique. Ainda é a cantora mais ouvida. Na cara do Piquê. O Piquê ainda joga? Não sei. No mundo do futebol, meninas. No mundo do futebol, eu só sei que esse ano vai ter Copa. É a única coisa que eu sei, tá? E é isso. Você sabe quem é András Arató? András Arató, András Arató, András Arató. Fala rápido, András Arató. András Arató. Fala rápido. András Arató. Gente, o András Arató… Ai, não pegou a piada, não deu certo. Ele é um homem húngaro, do meme, rindo de nervoso. Esse senhorzinho simpático. Esse tiozinho que tá com um sorriso meio estranho, que virou meme aí, há muito tempo já, né. Do nada, ele veio pra São Paulo. De repente, encontraram ele tomando um cafezinho em São Paulo. E logo… Aliás, eu não sei se ele veio exatamente pra fazer uma publi aqui, ou se aproveitaram que ele estava aqui e foram fazer uma publi com ele. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Um misto disso, tá? Ele encontrou com o Lucas Bissoli, do BBB22, que é a cara dele. É um multiverso, tá vendo? O multiverso é real, gente. É ele mais velho que encontrou ele do passado, né. Aí já é dark, né. Entre outras coisas também. Entre outras coisas. Porque agora tudo é multiverso, né. Mas não bastando o encontro com o Lucas, ele também foi se encontrar com ninguém mais, ninguém menos que Gretchen e Narcisa… Tamborideg. Tamborideg. Isso. Tamborideg, sem o L. Tamborideg. Pra uma ação de um… Como é o nome disso? Gente, um sal de frutas. Sal de frutas, é isso mesmo. O que tem a ver o sal de frutas com a Gretchen? Quando uma marca não sabe com quem anunciar, convida os memes. Porque vai dar certo, todo mundo vai falar a respeito da ação. Não tem nada a ver a Gretchen com oeno, com o sal de fruta, enfim. Tudo isso não tem sentido algum. E não tem utilidade pra nada. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui no jornal. Eu acho. Quando se trata de memes, a gente precisa informá-los. Eles falam fotos tudo assim, com o sovaco pra cima. Que é a piscadinha. Que é uma palhaçada, gente. Pra você ver que continua ainda reverberando os BBBs e os memes também. Aqui é o país do meme. Eu acho que todos os memes poderiam migrar pro Brasil, todo mundo. Sabe aquele internet, o filme, que fizeram, que deu super errado? Devia fazer meme ou filme. Nossa, menina, imagina! Bota a Gretchen no cartaz, vai dar a bilheteria. Inclusive, já quero a participação deste macaco aqui da próxima notícia. Porque eu não sei se vocês ficaram sabendo. Mas tinha um macaco que estava causando aí no Brasil, tá? Não só um macaco, gente. Armado de uma faca! A partir de agora, a gente vai falar de uma possível revolta dos animais que tá acontecendo aí, tá? Mundialmente, eu diria. Teve um macaco que viralizou, gente, nas redes sociais com uma faca batendo roupa em um prédio. Isso aqui no Piauí, tá? Ele foi capturado por agentes do Ibama no Piauí, tá? Já tá tudo certo, o macaco já está sob controle. Não, mas bater na roupa é o de menos. Porque ele também foi flagrado amulando uma faca. Gente, como assim, né? Ele tava amulando essa faca! Os macacos são inteligentes, né, gente? Às vezes, até mais que alguns humanos, né? Até mais que eu, né? O macaco amou, eu não sei amolar uma faca. Aí o macaco, ó, depois de viralizado nas redes aí, né, ganhou uma certa fama. E aí, ele foi levado pra esse centro de triagem e reabilitação de animais no Ibama, em Teresina. Ele foi levado pra se recuperar, ele tava mal, assim. Ele tava com a saúde mental cagada. O breakdown do macaco. É um breakdown. É importante lembrar também que ele tava nesses estabelecimentos, gente, aí do Piauí, invadindo, destelhando casa. Ele tava causando na cidade inteira. Macaco louco! É, louquíssimo, causando. É o live action das meninas superpoderosas, talvez? É, vazaram imagens, gente. Vazaram imagens. Também teve a jiboia. Lembra que tinha uma cobra, um tempo atrás, aí, que causou com aquelas unhas, né? Lembro, aquela que o moço já largou a coitada, né, num lugar que não podia. Então, agora tem uma jiboia que supostamente fugiu do apartamento dela de São Paulo. Isso, uma publicação em grupos de Facebook. Pra você ver que as notícias desse jornal vêm de vários lugares diferentes. Não dá pra confiar no Facebook, gente. Tem uma dona de uma jiboia de estimação, que ela publicou no grupo. Ai, minha jiboia fugiu. Tomem cuidado, porque a jiboia deve estar pelos apartamentos… Supostamente, fugiu pela janela. Isso aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo, tá? Silas, como a cobra é chamada… Com Y. Ela teria fugido pela janela no dia 20 de junho, tá? E ela poderia estar solta pelo bairro. Por isso até que a moradora do bairro, né… A dona da jiboia do Silas… Ela falou, pô, tomem cuidado aí, porque o Silas pode estar por aí. Não machuquem o Silas. O principal, né, que às vezes as pessoas veem um animal assim, né diferente, fora do comum, e acabam maltratando o bichinho, né. Então ela tava desesperada, não queria que ninguém matasse o Silas. Ela ofereceu uma recompensa. Ela falou que o Silas não era uma cobra peçonhenta. Não podia fazer mal a nenhum ser humano. Porém, depois de dias sumidas, gente… Várias matérias em telejornais. O Brasil parou pra procurar o Silas. O Brasil parou. O Silas tava dentro do fogão. Veja só. Ele estava, na verdade, embaixo do fogão todo esse tempo. Fazendo o quê, Silas? Não sei. Gente, às vezes ele cansou dela, da dona, e se escondeu. Amiga, às vezes ele tava escondido de você. A gente precisa falar sobre isso, tá? Eu acho que precisamos falar. Às vezes ele não queria ser encontrado. Às vezes o Silas quer ir embora e você não tá entendendo que ele quer ir embora. Mas a cobra foi encontrada, está bem, tá? Passa bem. Agora, o elefante, gente… Não, esse caso aqui… Esse elefante… Esse caso, eu comecei a ler esse caso, achei engraçado. Depois virou uma história de terror, que daria um filme ótimo de terror. Esse elefante aqui, ele não quer dar paz pra ninguém, não. Tem um elefante, gente, que ele matou pisoteado uma mulher de 70 anos, tá? Identificada como Maya. Maya Murmo. Enquanto essa mulher pegava água em um poço no leste da Índia no início do mês de junho. E eu lembro que eu vi essa notícia, eu fiquei, nossa, né, matou pisoteado. Acontece muito, os elefantes, né, às vezes ali, junto com o ser humano… É que um pisão do elefante já é suficiente pra matar pisoteado, né. E tem países que eles acabam não tendo pra onde ir. Fica muito essa coisa ali, né, vivendo com os seres humanos. É a briga por território, né. Os cientistas até falaram sobre isso. Exatamente. Em relatos dos familiares, gente, no meio da realização do funeral o mesmo elefante foi pro enterro, levantou o corpo da senhora lá do caixão e pisou de novo no corpo que já tava morto. Foi literalmente chutar cachorro morto, sabe? Mano, para. Pisa menos! Gente, desculpa. Não é pra rir, gente. É tudo sério. E aí, a família só pôde prosseguir com a cerimônia depois que o elefante foi embora. Olha, né, ele ficou lá, né? Quem vai terminar o negócio? Depois desse fato, gente, os outros membros do rebanho dos elefantes eles vieram e atacaram a aldeia onde a idosa morava. Gente! Ou seja, eles estão com uma raiva… Isso é dívida de jogo. Isso é dívida de jogo? Gente! Não, eu vi alguns relatos… Porque eu achava primeiro que essa notícia não era real. Eu achei que não era. Não, tá na cara que é mentira. Mas aí com o desenrolar… Que poderia ser uma mentira. Eu vi algumas pessoas falando que supostamente essa moça teria matado um filhote de algum dos elefantes e tal. Embora alguns cientistas, eles falam que justamente a caça e a disputa por territórios entre os elefantes e as pessoas poderiam ter gerado essa aversão dos elefantes com os humanos. Bizarro! Gente… Olha, eu ri, mas foi com respeito. Tá, gente, porque… É porque é uma situação que foge do nosso corpo. Fugiu total! Vai no enterro, pisa… Tudo bem que a gente quer ir no enterro de umas pessoas e pisar em cima. Tem vezes que a gente tá com raiva e quer pisar. E tem umas que estão até vivas ainda, que nem morreram. E a gente queria pisar. O que a gente faz? Mija! Para de falar isso, de mijar em cima! Chega de mijar, então. Chega de mijar! Agora, mais um assunto sério, super. Horário de pica, gente. Ah, é esse? Precisamos prestar atenção no horário de pica. Gente, agora é o momento quinta série. A quinta série que habita na gente vai habitar agora em vocês. Porque recentemente… Como se só agora, né? Desde o começo do jornal… O começo do canal, na verdade. Desde o começo do canal. Duas gafes aí percutiram bastante na mídia. Nos telejornais brasileiros, né. O primeiro foi num jornal local da Rede Globo. Onde o repórter, na hora de falar horário de pico, falou horário de pica. Onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica. E aí, o outro jornalista da CNN, ao invés de falar gás de cozinha, ele falou gás de cozinha. Que o Planalto deve desistir de zerar o ICMS do diesel e do gás de cozinha. E aí… Óbvio que viralizou, porque foi seguido uma coisa da outra. Foi na mesma semana. É o lado de pico, é o lugar de cozinha… Gente, esse ano tá difícil, né. Eu acho que a Globo precisa começar a dar folga pros profissionais. É difícil você trabalhar sério, né. É difícil. Porque as pessoas não levam as coisas a sério. E… Ah, você jura. Você jura. E acontece, mas gafes acontecem. Inclusive, temos um vídeo aqui com as gafes, tá? Que aconteceram… De reportagens ao vivo. De reportagens ao vivo. E essa, com certeza, vai estar no próximo. A gente pode fazer uma parte dois, né, poxa. Mas errar é humano, né, gente. E quem não erra… É pisado pelo elefante. É, poxa. Ou não é pisado, né. Ou não é, exatamente. É pisado. Viu, foi mexer com elefante. Um estudo realizado e divulgado pelo site… Não sei se foi realizado, mas foi divulgado. Pelo site Bright Sight, nessa semana, revelou o ranking de mulheres e homens mais bonitos do mundo. Todo ano isso, né. Tô dando essa palhaçada. E de acordo com a publicação, gente, a eleição foi realizada considerando a constante matemática da proporção áurea. Que é usada na arte desde a antiguidade, né. Pra representar a beleza e a perfeição. Sabe aquele negócio que faz assim? Se o negócio faz assim, aonde isso representa uma proporção? Porque o negócio faz assim… Ai, você taca na cara da pessoa e vê o que dá. É isso. É, gente. Bota na nossa cara, Saulo, esse negócio. Vê se a gente tá… Nossa, deve estar tudo torto. Não, a gente tá tudo estranho, tudo difícil. Ó, o estudo também partiu dos estudos e técnicas utilizados pelo cirurgião plástico britânico Julián de Silva, tá? Julián de Silva. Ele mapeou e comparou as características de celebridades com o padrão de beleza grego. Já tá errado aí! Por que o padrão de beleza grego é o padrão do homem e da mulher mais bonita do mundo? Eu vou problematizar esse estudo que fizeram. Eu não entendi também, tá? Não entendi muito bem. Entre as mulheres, a eleita mais bonita do mundo foi a modelo Bela Hadid. Entre os homens, o mais bonito foi escolhido Robert Pattinson. Você concorda? Eu não concordo. Eu não concordo. Porque eu acho o Piquet da Shakira muito mais bonito que ele. Você achou o Piquet? Eu acho, gente. Também, ó, no top 5, tá? Foi divulgado o top 5. Depois da Bela, estava Beyoncé, Amber Heard, Ariana Grande e Taylor Swift. Depois do Pattinson, estava o Henry Cavill, que é um nenenzão também, né, gente? É um nenenzão. Bradley Cooper, né, que já é um senhor de idade. A gente tem que respeitar. Brad Pitt… Só os idosos. Brad Pitt e George Clooney, né? Eles botam uma estrutura no rosto da pessoa que diz que é a distância de um olho pro outro, que não sei o quê. É, que é muito simétrico, né. Dizem que as coisas simétricas são mais bonitas, né. Ai, gente. Dizem isso. Tem coisas tortas que são muito mais interessantes que coisas muito retas. É, gente. Às vezes, uma coisa torta é até melhor. Entra melhor do que o reto. Qual vocês acham aí que seria o padrão de beleza? Gente, tem tantos nomes aqui de gente mais bonita do que esse povo, né. Eu acho. Mas é uma questão de gostos de cada um, né. Ai, vai a proporção áurea lá. Além de fazer um inferno na nossa vida no ensino médio que eu não entendia nada disso, agora vem querer causar e mandar no padrão de beleza. Eu sou contra. Sem falar que não importa pra quem, né. Será que o Zé Gotão está na proporção áurea? Eu não sei, mas que ele causou o furor nas redes. Isso ele causou. Vocês viram o Zé Gotão, gente? Gente, o Zé Gotão… E que Gotão. O Zé Gotão, né. O popular personagem da campanha de vacinação Zé Gotinha ganhou uma versão que viralizou na internet nesse mês de junho. E uma foto do Zé Gotão, gente, mostra aí um homem todo musculoso, né, todo fortão. E uma roupa branca ainda, salientando todos os músculos, né. E esse senhor se chama Edinaldo Santos. Ele é agente de saúde em Natal, tá? Cirurgião dentista e dono de academia. Ah, isso explica muita coisa. E aí, ele disse que ele sempre gostou de trabalhar com o público e tudo mais. Ele mesmo… Biscoiteiro. Biscoiteiro. Ele mesmo confeccionou a máscara de Zé Gotinha. E ele foi lá no posto fazer uma boa ação, gente. Tem a declaração dele aqui, ó. Sempre gostei de trabalhar com o público e confeccionei a cabeça do boneco. Eu já tinha participado da campanha no ano passado e repercutiu bastante também. Ou seja, ele viu que deu certo e repetiu o negócio. Pois é. Mas ele mesmo falou, não foi igual agora. É muito engraçado, porque eu fui participar de algo que era muito natural pra mim. E aí, as pessoas começaram a pedir foto. Fiquei feliz por ter sido algo bom. E aí, pra você ver, não contente em ser o Zé Gotão. Então, cirurgião, dentista e dono de academia, agora ele também se encontra no Olimfans. E eu não tô mentindo. O Zé Gotão criou uma conta no Olimfans. Só que aí, depois que ele tirou a máscara, muitos internautas falaram que ele deveria ter continuado com a máscara. Ai, vocês são maldosas, né, meninas? Vocês são muito maldosas, tá? Ai, só falta que ele tá bonitão, o Zé Gotão, hein? Ai, gente, vocês já pegaram coisa pior, né? Vocês estão reclamando do Zé Gotão, vocês pegam cada bueiro por aí, que eu sei. Ai, achei bonitão o Zé Gotão, hein? Simpático, moço. Dá uma raspada nesse cabelo cafona, já dá pra perder uma meia hora aí no Zé Gotão. Acho que, aproveitando que estamos falando de biscoito, a gente podia dar uma biscoitada também, né? Gente, nesse mês, a gente ganhou três prêmios do Prêmio Biscoito. As três indicações que a gente tava lá concorrendo, a gente ganhou. Que foi podcast do Vale, creator do Vale e ícone do Vale. Graças a vocês que fizeram mutirão de voto, que ficaram votando, causando no site de votação, graças a vocês a gente levou. E a gente ficou muito feliz, né, Fih? Ficamos muito felizes, porque o Prêmio Biscoito é um prêmio que engloba muito a nossa comunidade LGBT+. Então é muito legal estar junto com as pessoas ali… A gente foi no evento, inclusive, né, recebi lá pessoalmente. Foi muito legal, ganhamos esses três prêmios, estamos felizes. Tem outros prêmios que a gente tá concorrendo também. Se puder dar um help aí votando. É, lá no Ibeste, no CCXP. Primeira vez que a gente tá concorrendo, porque também é o primeiro, né? Então é a primeira vez. Exatamente. Muito legal, gente. E aproveitando, vai lá ouvir o Diva da Diva, nosso podcast. Toda quinta-feira tem episódio novo nos streamings. Porque a gente ganhou o podcast do Vale, não foi à toa. Porque nosso podcast é babado, gente. Chique. Tem que ouvir. O bafo do mês, é claro, é sobre a polêmica que aconteceu entre Léo Dias, Antônia Fontenelle e a atriz Clara Castanho. Que foi envolvida aí, após ser exposta. Ela acabou sofrendo uma violência muito grande, sofreu um estupro. E teve que expor essa situação, depois que os dois incentivaram comentários em cima da atriz, sem contar muito sobre o que tinha acontecido. Mas levando as pessoas a acreditarem aí que ela teria feito uma coisa muito errada. Teria feito algo que levaria a um karma, como o próprio Léo Dias teria falado. Teria abandonado a criança, porque ela acabou engravidando, né. Através dessa violência, ela acabou engravidando. E aí, eles insinuaram que o fato de abandonar a criança era algo imperdoável, algo de karma. Que causaria um karma na vida dela e tudo mais. Mas sem contar, é claro, o que tinha acontecido. Acho que a gente pode contar o caso aqui, um pouco como aconteceu, né, desde o princípio. A atriz Clara Castanho, gente, de 21 anos, né, ela sofreu um estupro, essa violência. Ela acabou engravidando e ela decidiu colocar o bebê pra adoção de forma legal, de forma legalizada, tá? Ela queria ser discreta sobre o caso, mas os sites e as redes de fofoca expuseram o caso dela na internet nesse mês de junho. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi, tá, no dia 24 de maio tem um tempo já, dizendo que a Clara teria dado luz a um filho, né, a uma criança. E aí, a pedido da própria Clara Castanho, esse post foi apagado. A notícia se espalhou um mês depois, quando a apresentadora Antônia Fontenelle incitou ainda mais os comentários contra a Clara na internet, né. Sem citar nomes, ela acabou falando em uma live em tom bastante agressivo, inclusive, que uma ex-atriz teria engravidado e entregue o bebê pra adoção. Mas com a conotação de que isso teria sido um crime de atitude, assim, desumana, né. Então ela deu essa conotação de que foi um crime absurdo. O jornalista Léo Dias, por outro lado, também publicou informações confidenciais sobre esse caso na sua coluna lá no site Metrópolis. Porém, antes, ele tinha dado uma entrevista, né, ao Danilo Gentili, né. E ele meio que soltou essa fofoca, essa informação que ele tinha, sem citar nomes também. Mas ele falou que teria sido algo inacreditável. E seria sobre uma atriz, e que a conta dela um dia ia chegar, porque… Que foi a questão do karma que eu comentei. Foi esse caso, né. Léo Dias falando de karma, né. Enfim, depois de tudo isso, né, depois desse bafafai jogado na internet a atriz Clara Castanho foi às suas redes soltar um comunicado falando o que realmente aconteceu. E falando nas palavras dela, né, o que aconteceu. Ela fez uma carta aberta de várias imagens no Instagram. Tá postado lá no perfil dela, pra quem quiser conferir, inclusive. E aí ela fala, ela conta que ela foi violentada, que ela acabou engravidando. O corpo dela não sentiu, né, a gravidez. Então ela descobriu em um momento que não dava pra ela ter uma outra atitude em relação a essa gravidez, né, um possível aborto e tudo mais. E aí, ela teve que colocar o filho pra adoção, segundo ela aí, devido ao sentimento, né. Ela não teria condições psicológicas pra poder cuidar da criança. Enfim, é uma questão dela. Eu acho que as pessoas precisam respeitar, porque ela fez tudo de forma legalizada, né. Tudo de forma pensada. Ela contou com a ajuda psicológica de profissionais. Também contou com o apoio da família, segundo ela mesmo disse. Então eu acho que essa questão de já entrar aí, pô, ela abandonou a criança. É você querer falar de uma coisa que você não sabe como que foi. E essa exposição aconteceu, né, na semana onde um outro caso onde uma menina de 11 anos também passou por essa violência. E a promotoria ali do caso teria meio que negado o aborto à criança. O que é permitido na lei aqui no Brasil, né, em casos de violência, em casos de estupro, é permitido o aborto. E a promotoria teria meio que coagido a criança a não fazer esse aborto, né. E também coagido a família também a não permitir isso. Depois da repercussão nas redes, é claro, a criança conseguiu fazer o aborto. Mas a gente percebe que esse é um assunto ainda de muito tabu. Não só no Brasil, porque também recentemente lá nos Estados Unidos a lei que permitia o aborto, em caso de estupros e em outras coisas relacionadas… Que é uma lei que existe desde 73. Foi revogada. Então assim, você vê que por mais que tenha uma brecha ali na lei, né que as pessoas consigam fazer isso, não é uma certeza absoluta, né. Isso pode ser negado com o tempo e não faz sentido algum, né. As pessoas passaram por uma violência, elas têm esse direito. E como uma criança de 11 anos vai gerar uma criança, não faz sentido. A gente fica muito triste de ter que falar sobre isso aqui no jornal mas a gente também não poderia deixar passar. Porque eu acho que é um assunto que precisa ser comentado a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam tomar consciência. Porque é essa questão, mais uma vez de ter o controle sobre o corpo da mulher, né. E a gente tá falando aí também da Clara Castanho que já é uma pessoa que tem total controle sobre seu corpo é uma mulher adulta, mas uma criança de 11 anos, né, gente. Como que você vai deixar uma criança de 11 anos que passou por uma violência carregar um filho, sabe? A menina tava com 22 semanas de gravidez e ainda queriam que ela aguentasse mais um pouquinho que foi o que foi dito, né. Tem como você aguentar mais um pouquinho? Pô, é um absurdo, assim, a gente fica muito revoltado. Mas eu acho que esse assunto tem que ser discutido as mulheres têm que ir pra cima, assim, não somente as mulheres mas todo mundo que tem uma mínima voz na internet precisa falar sobre isso, pra que as pessoas tenham consciência de que é um grande absurdo. E lembrando também, nós LGBTs estamos no mês do orgulho e a gente sabe o quanto a gente batalhou pra termos nossas conquistas. E é importante que a gente esteja ao lado de outras minorias que nem são minorias, né, mas que a gente esteja ao lado ali de pessoas pretas, de mulheres, defendendo também os seus direitos, né. No caso da exposição da Clara Castanho a gente fala muito sobre o limite da fofoca, né. A gente que fala sobre fofoca bastante. Tem coisas que não precisam, não devem ser expostas porque ferem as pessoas. E o que fizeram com a Clara Castanho realmente é uma coisa surreal, uma coisa íntima de uma pessoa que a gente já teve o contato, que a gente sabe que é uma pessoa extremamente legal uma pessoa super discreta na sua vida, é surreal. E a gente só se coloca no lugar se fosse alguém da nossa família se fosse com a gente, se fosse com a nossa irmã, com a nossa mãe. Acho que a gente tem que rever um pouco o que a gente consome adianta a gente criticar sem a gente também mudar, eu acho, né. Porque se existe esse tipo de conteúdo, é porque as pessoas consomem. Então acho que a gente tem que ver o que a gente vê na internet, sabe? Tem que impor limites, né. Eu acho que essa fala é bem importante a respeito do limite porque a própria Clara, ela disse que ela foi violentada não só pelo homem que a estuprou, né, que a violentou aí mas também pelo julgamento das pessoas. Então se ela se sente assim, né, é bem complicado, gente. E sem falar também que o caso, né, vai muito além porque a própria Clara depois expôs que um profissional ali da saúde no momento onde ela tava realizando os exames, foi meio que… Coagiu ela, né. Coagiu ela, falando que expô a situação. Então você percebe que ali são várias situações ruins, sabe? Em cima de uma pessoa. Muito triste ter acontecido isso. E a gente vê também, né, do outro lado pessoas que aparentemente não se importaram em fazer isso, sabe? Parece que, na verdade, assim, gostam do que aconteceu e do que reverberou pra elas. Então acho que tem pessoas que é melhor esquecer, sabe? Assim, a gente precisa falar, mas esquecer e não dar palco. Acho que é um pouco disso. Bom, gente, essas foram as notícias, os assuntos do mês de junho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Lá no podcast também, a gente comentou outros fatos, outras notícias do mês lá no nosso quadro do que a gente amou e o que a gente odiou. Então você pode ouvir lá no Diva da Diva também. E nos vemos no próximo mês, não é mesmo? É isso. Pobreza pega!